Olá meus amiguinhos, o que está falando com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estamos aqui para jogar Slifer e o Sliter E o, sei lá, esses nomes, esses jogos estão com nomes estranhos E esse jogo ele é parecido com o Agar, meus amiguinhos Então vamos começar aqui, vamos colocar a apelida aqui como sempre, Bob Esponja A qualidade dos gráficos, não tem um médio aí? Tá, vamos deixar no rag, qualquer coisa a gente troca Clique para correr, ok, beleza, eu não posso... Nossa, olha o tamanho ali, nossa que loucura Eu não posso encostar a cobrinha em outra cobrinha A minha cobrinha aqui em outra cobrinha Nossa, 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 nossa Então vamos com medo aqui de boa E tentar entrar nos líderes Não encosta em mim, não encosta em mim Isso, viu só, olha, encostou em mim e morreu Tá, tá trancando um pouco aqui Eu acho que eu vou, ó, outro morreu Eu acho que eu vou colocar depois no leve Então desculpem as trancadinhas que estiverem dando neste exato momento aqui Ainda pega bastante coisinha aqui, ó Aqui, aqui, por enquanto nós não estamos ainda no leaderboard Opa, se aquele lá encostasse em mim ele já era, hein Que louco... Não! Por que você veio pra minha direção, seu feio? Ele... Por enquanto, assim, eu acho o agário melhor, né? Porque o agário tem aquele negócio de se dividir Tentar comer os outros ali e tal Mas aqui da cobrinha é... É legal também Só tem todo esse... Não! Tem todo esse desafio de não poder encostar em outra cobra Senão a gente se vai... Calma, não encosta em mim, não encosta em mim, não encosta em mim Vai pra lá, desvia E mesmo no leve, ele tá dando umas travadinhas, hein? Mas não é nada assim tão... Tão travador Tão travadaço Nossa, tô até me complicando aqui pra falar Não, não, se... Fecha na minha frente! Não, 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 não Não, 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 não Não, calma, calma, calma Vai pro outro lado Não, não passa na minha frente Tu passou na minha frente! Ah, ele não pega senta Então fica só assim Send Karate Vamos lá, agora quero ver vocês passarem na frente aqui, hein? Vem passar na frente da Send Karate Vamos, Send Come alguma coisa Você tá tão pequenininha ainda Já faz um bom tempo Já que você está aqui E... Não, não se mete na minha frente Morreu, morreu Bem feito, bem feito Se meter na minha frente Levou Ai, eu posso comer! Ah, olha só Nossa, vou ficar gigante agora Vou ficar gigante Quando a cobrinha morre Dá pra gente pegar ali Eu não sabia Dessa eu não sabia Tô sabendo agora E mesmo assim Não entramos Não entramos no ranking ainda Nossa, agora tem que ter cuidado aqui, ó Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Opa, morreu ali embaixo Morreu ali embaixo Morreu ali embaixo Vamos pegar Não, não Deixa um pouquinho pra mim Deixa um pouquinho Não Tá, seus feios Deixa um pouquinho pra mim Tá, sei lá Nossa classificação é 120 e poucos Vai, encosta em mim, encosta em mim, encosta em mim Não, não Aí, beleza, beleza Ele encostou em mim Consegui fazer ele se encostar em mim Vamos comendo, 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 comendo Vai pro lado, vai pro lado Isso Agora come aqui embaixo Isso Foi sem querer, tá Eu não fiz por querer, meu amigão Chorri morreu aqui Chorri morreu aqui Tá muito Não, 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 não Tá, por que ele ficou colorido? Eu posso passar por cima de mim? Posso Posso passar por cima Sai pra lá Sai Não Não bate em mim Não Ele bateu em mim Nossa, nossa, nossa Olha o tamanho Olha o tamanho Dá pra aproveitar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Come esponja Vamos Faz essa curvinha certa Isso Isso Posição 84 Vamos Come, 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 come 75 Dá pra pegar Não Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Por que você quer comer? Fui eu que matei ele Quem é que roubar minhas coisas? Vai, encostou em mim Isso Vamos, vamos, vamos Vamos comer Vamos nos alimentar Das suas energias Aí E tem mais aqui ainda Ok Posição 44 Acho que agora pra eu entrar Tinha que comer mais um desses Opa Morreu lá Morreu lá Vai, 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 vai Chega primeiro Eles estão no... Não Não Calma, 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 calma Não, não Não bate Não bate Não, não bate Calma Bob Esponja Isso Opa Morreu também Morreu também Vamos, 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 vamos Posição 34 Isso Tá Tem alguém chegando aqui Eu acho que morreu mais outro junto Morreu outro junto Acho que ele tentou pegar Beleza, beleza Posição 32 Vamos, vamos, vamos Tem que aumentar esse pódio Tem que aumentar esse pódio 24 Posição 24 Eu quero ver nosso nomezinho lá em cima, hein Vai ser a nossa conquista, meus amiguinhos Ó, alguém morreu aqui batendo em mim Não Não Sai pra lá Eu não vou morrer pra uma cobrinha desse tamanho Posição 24 Não sobe Deixa eu andar aqui Não Ele bateu na minha frente Eu não acredito nisso Eu tava quase entrando Ai, meus amiguinhos Eu não quero mais saber desse negócio É que nem a Gario Eu gravei antes o a Gario Já fiquei nervoso com esse negócio Mas isso é então Se vocês querem ver Futuramente Eu jogando mais um vídeo desse aqui Desse jogo aqui Eu jogando mais um vídeo desse aqui Nossa Eu jogando mais um jogo Eu jogando mais um jogo Bom, bom Ai, meus amiguinhos Se gostou Like Adição dos favoritos Se eu tá inscrito no canal Inscreva-se É isso aí Um beijo pra todos vocês E Fui Tchau 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 Tchau